É tri campeão, porra! Soca! Muita emoção! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Missão cumprida! Parabéns! Parabéns! Respira! Missão cumprida, irmão! Obrigado! Obrigado, amigo! Obrigado! Parabéns! 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 E aí, papai? Qual a emoção de seu tri campeão brasileiro do país? A emoção é muito grande! A emoção é grande! Satisfação! Parabéns! Parabéns! Não foi nada fácil! Todo mundo sabe da minha história! É... É... Eu... Nessa... Nessa... Faqueirada aqui, eu consegui classificar... Bati uma senha! Era quem ia bater duas! Pressão ali muito grande! É a reta final de campeonato! A final de campeonato! A pressão não tem jeito! A pressão é muito grande! Mas Deus é maravilhoso! Deus é maior! E... Eu tenho um ditado que... É... O povo diz... Deus tarda, mas não falha! Mas, na verdade, não é... Deus nem... Ele age na hora certa! E... Eu sou grato demais a ele! Sou grato a Deus! Deus é maravilhoso na minha vida! Eu estou muito feliz! Estou muito feliz mesmo! Agradecer a minha família que me apoia! A... Meu pai! Meu irmão! A todos! A... O Rancho Cavaleiro também! Que cedeu o cavalo! O Leti Apolo! Foi fazer esse campeonato aí brilhante! E ele fez toda a diferença! É... A Cícero Felipe! Que cedeu o cavalo dele na reta final aí! Foi um cavalo que... Fez eu alcançar o título de campeão! Foi no Maria da Luz! Que eu consegui o título de campeão! E... Passei os pontos aí na frente! E graças a Deus! Deus abençoou a gente! Estou muito feliz! Agradeço a todos que torcem por mim! Todos que é meu fã! Agradeço do fundo do coração! Esses dois dias nem... Não me peguei nem no Instagram! Porque... É... A pressão é muito grande! Você não tem noção do quanto é... Isso aqui é... É... Mexe com a gente! Você não tem noção! Mas... Amanhã vou agradecer a todo mundo nas redes sociais! Agradeço do fundo do coração! A cada um que mandou mensagem positiva! Energia positiva pra mim! Estou muito feliz mesmo! Obrigado do fundo do coração! A todos que torcem por mim! Um beijo no coração! Amém! A gente também... A gente também respeitou esse seu momento! Sabia que era um momento muito importante! E não só pra você! Mas... Pra... Tudo que você construiu durante o ano todo! A gente... Não! Vamos lá! A gente está concentrado! Mas é assim! Agora é a hora que a gente chegou agora! E é todo mundo feliz! É verdade! Agora deu um alívio no coração! Não vou mentir! Eu estava meio preso! Meio preso! Esse dois dias eu passei! Até minha esposa! Minha própria esposa falou! Que está estranho! Está acontecendo alguma coisa! Não é! Porque... Não tem jeito! Não tem jeito! Não tem jeito! Não tem jeito! Como é que o Cava se segura? Não tem como! Não tem como! Porque é uma final de campeonato! Mexe muito com a gente! Eu sei que... Ele queria ser campeão! O Zé Naga queria ser campeão! O Zé Barreto queria! Como eu queria também! A gente roda o ano todo! Para isso aqui! Que é para ser o campeão! É alcançar o êxito de ser campeão! E Deus me abençoa mais um ano! Para eu ser tricampeão! Alcancei aí a... Esteira e esteira e puxador! Estou muito feliz! E muito grato a Deus por tudo! Tricampeão! Tricampeão! Tricampeão!